Bem, hoje trago-vos a minha tibiar para Maio e é uma tibiar para lá de... como é que vai dizer? Muito otimista, eu acho que vou ler muito e eu acho que não vou conseguir ler isto tudo. Mas vamos ver, então vamos começar pelos livros que estão a Maio, que são três, ok? Então vamos começar por este primeiro. Reading Lessons, da Anne Tyler. Eu comecei a ler este livro em Março. Estava a gostar, mas é daqueles livros que é para ler o mais tempo de seguida possível. É um dos livros que eu estou a ler para o projeto Livros com 29 Anos, que eu quero terminar agora em Maio, porque Abril não deu para pegar nele. Depois, outro livro que também é para o projeto Livros com 29 Anos foi o The Great and Secret Show, do Clive Barker, do qual eu li alguma coisa em Abril. Porque li praticamente a segunda parte toda, mas este livro tem... Tem tantas páginas, portanto é um livro para ir excelendo e eu gostava bastante. Tem cenas um bocado ridículas, mas eu estou a gostar e estou curiosa para saber o que é que vai acontecer a seguir. Ah, e este é o primeiro de uma série, portanto... No que é que me fui meter. Lord of the Rings, do Tolkien, e o Companion, A Reader's Companion, que eu não trouxe para aqui, mas é para ler os dois. Agora em Abril devemos acabar a Irmandade do Anel, e por isso mesmo penso que em Maio vamos começar As Duas Torres. E de livros que estão começados... Não, não é a única coisa. Eu não sei qual destes dois livros eu vou tentar terminar em Maio, se é que vou tentar terminar algum deles, mas quero continuar a ler deles. Então, é o The Collected Stories of... eu adoro o Welty e... The Collected Stories de Catherine Mansfield. Pronto. Qualquer um destes livros está entre 600 a 700 páginas. E eu acho que não vou conseguir ler tudo, mas quero continuar a avançar nestes livros. Aliás, eu tenho muitos livros começados de contos e eu gostava de, até o final do ano, mês a mês, ir começando a terminar os livros. Mas vamos ver como é que corre. Depois, em Maio, começa a leitura conjunta da Filha da Profecia, da Juliette Marilia, que é o terceiro livro da série Seven Waters. Aviso já que a live sobre o livro anterior vai ser, no princípio, vai ser na quarta-feira, na primeira quarta-feira de Maio. Que, deixa-me dizer já que dia, que é dia 2 de Maio. No princípio, vai ser nesse dia, à mesma hora que tem sido. Os últimos três livros. Um deles é um livro que eu comprei de propósito, já no... penso que foi no final do ano passado. Porque eu acho que tenho que ler este livro. Mas eu não sei se vou estar com paciência para lê-lo. Aliás, eu queria ter lido em Abril, por causa do 25 de Abril. Mas... Nem vou tentar começar, porque não vai dar. Portanto, o livro é... Quando os lobos oivão, do Aquilina Ribeiro. Pronto, basicamente, é sobre a Serra dos Bilhavos, nos anos 40, durante o Estado Novo. E como é que os beirões se... Viviam nessa época. E é uma coisa que eu tenho muito interesse em ler. Depois, se eu terminar a Anne Tyler, e isso me apetecer, irei, então, finalmente pegar na Alice Smith, com o livro Qualquer Coisa Como. Mas também, se não pegar nele, não há problema nenhum. E depois... Eu dei-me conta, há pouco tempo. Da mesma maneira, como até Abril eu não tinha lido nenhuma banda desenhada, o que não é muito normal para mim, também me dei-me conta que... Até ao final de Abril, eu não li nenhum policial, nenhum thriller, nenhum livro de suspense. Nada desses géneros. E eu confesso que estou a ficar com algumas saudades de ler, especialmente policiais, que é um género que eu gosto bastante. E então, surgiu uma ideia de... Eu, em Maio, tenho que ler um livro desses, para matar saudades. E eu vou mostrar aqui um livro que eu gostava de ler brevemente, mas não faço a mínima ideia se vai ser este que eu vou ler, ou se me vai apetecer ler outra coisa, ou se... Ou o que é que vou fazer, basicamente. Portanto, o livro que eu trouxe para aqui é o Telling Tales, da Anne Cleaves, que é o segundo da série... Da série? Da série Vera... Qualquer coisa. Vera Stanhope. A inspetora. Sim, que deu uma série. Mas não sei se vai ser este que eu vou ler, ou se vou ler outra coisa, porque eu tenho tantas séries policiais começadas, mas que eu não estou com vontade de as ler. Mas estou com vontade de ler isto. Aliás, já me tive que controlar por não comprar uma série de thrillers que andam para aí nas bocas do mundo, que até estavam a preços baratos, como novos, mas que eu não tenho certeza que vou gostar e que não me tenha apetecido ouvir em audiobook, portanto... Enfim, em princípio, estes vão ser os livros que eu vou estar a ler durante o mês de maio. E vocês, o que é que vão ler? Digam-me nos comentários e... Até o próximo vídeo.